Já é quatro da manhã, eu ainda tô aqui Com essa maldade na cama que quer me iludir Essa garota é um perigo, ponto fraco Esse licor fez ela se abrir Barreto e cola pra cá também o Ioga Pega essa água aí, Barbinho Se você beber no mercado, você vai pra cerveja e vai pra água Eita, p***, você ganha? É dois mil, mano Vai entrar no mercado Não vai entrar na tela ou depois? O que é isso? A gente chega depois de cima A gente chega errado aqui É, a gente acaba de tudo aqui Pare, pai Aí, eu já era que tá cheio Fodou do versus o Ili Eu era pra chave de seu, hein? E é dele? Eu vou te dar pra você Ei, dispersão da feiga Nossa, esse beat aí E eu, eu achei Vem gerar o Calderão! Vamos passar mais de nessa porra aí, mano! Aí, ó, o hip-hop salva-vidas, deixa ele te salvar, vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai morrer! Eu não espero o drop do beat, eu tô com vontade, olho no seu olho e vejo que falta a verdade. Vou passar a saca no pescoço igual Tiringa, porque é o beco do Batman na rua é do Coringa. É realmente, mas você ficou nervoso, não vinga se é Tiringa, não passa de um mentiroso. Sabe o que é a diferença? E agora cê entendeu, é Tiringa com lobisomem e essa luta cê perdeu. Essa luta cê perdeu, mas a luta eu sempre ganho, mesmo quando caio, mesmo quando eu apanho. Falou que eu fiquei nervoso, cê perdeu sua sorte, sou Hulk, se eu fico nervoso eu caldo sua morte. Não, não, muito pelo contrário, sou seu antídoto, você é o Hulk, mas cê tá em estado crítico. Você as vezes apanha, não, agora empate, o UFC apanha, na outra o joga bate. Você vai bater, mas não vai abrir suas asas, eu sou um incêndio, você é fogo de brasa. Por isso que sua rima é rasa, eu sou Bruce Brenner, você é Bruce Wayne, morreu na sua casa. Não, eu não sou Bruce Wayne, porque a verdade dói, me chame de Coringa, sou terror do playboy. Só que você não sabe, cê entendeu, realmente é Bruce Wayne, esqueceu que o bem que é meu. Esqueceu que o bem que é seu, mas a rua é nossa, por isso que eu faço rima igual uma bossa nova. Você é Coringa, eu vou ter que explicar, você é Coringa, mas sou igual Patatá. Não, sou igual Patatá, na minha mão tem goque e é pra tacar. Cê falou que você é bossa nova e agora não dá o pio, você vem João Gilberto, me chame Gilberto Gil. Coringa, calma aí Caldeirão, vamos focar só na votação, puxa de novo aí pai. Se for lindir, mas que achou que o Barreto foi superior, faz muito barulho. Diferentemente Caldeirão, barulhos, barulhos pro yoga. E vocês iogam a zero em tudo que vai. Yoga. Ó, cúca, deu um papo que lá no Caldeirão quando mexe a poção a magia acontece, ó. Não, não, nem a magia vai acontecer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E se cê não ficar esperto, a cuca vai te pegar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vem no ô, 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 ô. Bata ele, caralho, bata ele, caralho, bata ele, caralho, bata ele, caralho. Bum, 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 bum. A magia vai acontecer, magia própria. Chame magia negra enquanto você só copia. Realmente é magia, então aconteça. Vim no Caldeirão, mas dentro da tua cabeça. Dentro da minha cabeça eu faço poesia. Faço rima na hora e susonho igual bruxaria. Por isso eu faço rima, cê ficou na minha mão. E é o ioga que eu cozinhei no meu caldeirão. Não, não, muito pelo contrário, você é mané Cê faz a bruxaria, mas cê tá aqui no meu pé Eu faço bruxaria porque eu não sou um zé Me chamem São Cipriano contra a bruxa de plé Você é quem? Eu faço sua poesia Tô caçando suas bruxas, eu sou João e Maria Vai ficar no seu pé? Você é horroroso Não vai ficar no meu, meu Nike é muito valioso O Nike é valioso, então decola Minha cena é mais valiosa e você beija sola Você é João e Maria, então trabalha Porque é o meu povo que alimenta das migalhas Alimenta das migalhas e eu também colho ela Igual você, eu também nasci na favela Fala vara feita, por isso que nós matou Eu tô tentando, mas geral não te escutou Geral não me escutou, é, no argumento Não me escutou por fora, mas entendeu por dentro Cê não entendeu, na sua mente eu entro Então escuta a rima que é muito sentimento Muito sentimento, mas ela é mentira Por isso que sua verdade se tornou ira Falou do seu pé, então se assemelhe Mais valioso que o Nike é o pé que tá dentro dele Terceiro, 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 terceiro E quem que é terceiro round de grito o quê? Sanker É isso, Valdeira, aquela forma Quem tá feliz nessa porra aí, emana boas vibrações Levanta uma mãozinha, certo? Mas eu saio de casa à toa aí, mais Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hipe, hipe, hipe Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hipe, hipe, hipe Isso é espiritual, o que eu faço é anormal Por isso eu faço rima agora, pai, pra tocar o ponto vital Nós falamos da caminhada, isso é legal Tenho vírgula no pé pra quem me deu ponto final Muito pelo contrário, eu não tenho vírgula Sou ponto final, mas dentro da tua clavícula Você faz espiritual, mas você corre perigo Chame Chico, Xavier, então reza pra conversa aqui comigo Eu não vou rezar pra um ser carnal Porque sua rima, ela é natural Sabe por ter que eu faço rima, eu aumento meu nível Eu rezo e dou sacrifício pra um ser invisível O ser invisível, que eu tô no nível O possível mesmo eu faço, Deus que faz o impossível É o ser invisível, que corre perigo Mas ele não tá no céu, ele vive dentro comigo Vive dentro de você, e dentro da sujeira Por isso eu tô mostrando a rima mais verdadeira É o Deus do impossível, o meu Deus é detalhe Ele não faz impossível ver de eu fazer freestyle Não é muito pelo contrário, isso aqui é fácil Cê não entendeu que na rima agora eu te caço Deus tá na sujeira, agora na visão Porque quem mora no Olímpio é os gregos Deus desvagão, Deus desvagão em Deus desvagando Tipo o pastor recebendo e diz que tá salvando Cê quer ir pro céu, anote minha chave PIX Eu tô te matando e assistindo essa Netflix Cê fala do pastor e eu rimo aqui de novo Ele cobrando dízimo e dizimando o meu povo Barulho pra essa batalha aí com o virão Porra É isso E é isso, certo? Cês ouviram as rimas Procuram a votação Quem curtir as rimas do Barreto Faz muito barulho Diferentemente barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Yoga Estarem evidentes Barreto, próxima fase Faz barulho pro menor aí, lá da Bahia Barulho pro menor aí, lá da Bahia